Eu te vi nascer da arte, te curti com fogo e mel Sussurrei no teu ouvido, personagens de papel Noites de intensa alegria, dias de imensa solidão Terra, fogo e água fria, pedaço de pedra, sabão Olhos negros de alma branca, magna virtude do céu Simples forma de abundância, sonhos de amor e de fé Siga sempre o teu caminho, bata as asas pra voar Logo chega o teu destino, de repente cortando azul do mar Noites tristes, nostalgia, amores de outros carnavais Terra, fogo e água fria, pedaço de pedra e algo mais Olhos negros de alma branca, magna virtude do céu Simples forma de abundância, sonhos de amor e de fé Siga sempre o teu caminho, bata as asas pra voar Logo chega o teu destino, de repente cortando azul do mar Noites tristes, nostalgia, amores de outros carnavais Terra, fogo e água fria, pedaço de pedra e algo mais Olhos negros de alma branca, magna virtude do céu Simples forma de abundância, sonhos de amor e de fé I look at all the lonely people 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 Legenda Adriana Zanotto